Muito bem para vocês aqui do intervalo da notícia, eu estou aqui ao lado do vereador e também presidente da Câmara de Vereadores de Prudentópolis, Júlio Macucci. E hoje, a primeira sessão, inclusive, deste novo mandato dos vereadores de Prudentópolis e Júlio Macucci como presidente dos vereadores para esse primeiro bienio desse mandato, Júlio. Bem, eu agradeço a oportunidade mais uma vez a todos que, através de você, a gente consegue estar aí repassando informações da nossa população. Estamos, daremos hoje, portanto, o início do processo legislativo de 2013 com os demais vereadores. A Câmara Municipal, a partir das 8 horas da noite, convidando a todos que compareçam à sessão para que possam compagiar aí o início dos trabalhos dos vereadores municipais. Em relação aí, como que você vê esse desafio, Júlio? Sabemos, né, que lá sempre é um desafio grande estar aí como presidente da casa. Mas isso pode, às vezes, facilitar ou não, como a maioria sendo aí praticamente situação ao governo municipal? Veja bem, essa é uma situação que a gente tem que saber repetir, né, de uma forma responsável. É um novo desafio. É uma oportunidade que os vereadores também, né, de forma unânime, deram, confiaram nas presidências. Então, a gente vai buscar fazer o melhor trabalho possível. E dentro do legislativo, né, nós temos aí na composição de 13 vereadores. São todos colegas de trabalho que estão aí bem intencionados. Então, a gente vai sempre procurar e mediar as situações. Acredito eu que é uma Câmara muito boa, com a qualidade, pessoas jovens, novas, além dos demais que se reelegeram, que são nossos colegas já da legislatura passada. Mas nós temos também novos vereadores aí com muito afim, com muita dedicação, vontade de estar produzindo, mostrando o seu trabalho. Então, eu acredito que vai ser uma Câmara bastante atuante ali. Como mesmo que você falou, Júlio, né, para o Dantópolis hoje, agora já começa esse novo mandato com 13 vereadores. Como é que trabalhar com isso? Sabendo também que a gente acompanhou todos os processos, a população não foi muito favorável a esse aumento de 13 vereadores. É, vai caber a nós, né, todos os vereadores, agora a responsabilidade de reverter essa situação, né, de demonstrar que, como nós defendemos lá atrás, que quanto maior a representatividade, maior o resultado e melhor o resultado. Então, cabe a nós agora a responsabilidade de estar aí no número de 13, e estar aí fazendo o nosso papel, né, todos os vereadores, para que a população veja isso no resultado do dia a dia. Se isso se transformar em bons projetos, boas ideias, parcerias, ou representatividade de diversas localidades em todo do nosso município, como regiões, bairros, comunidades do interior, eu acho que aí sim nós estaremos colocando em prática aquilo que nós nos comprometemos, aquilo que nós falamos que seria possível se nós tivéssemos o número de vereadores aumentado, né, na mesa de 13, que a representatividade seria melhor, maior e o resultado viria para a população. Então, cabe a nós agora fazer com que isso aconteça, né, eu, como presidente, vou priorizar aí desde o início, né, muita transparência nos trabalhos, né, a população vai verificar aí no dia a dia que nós não teremos mudanças no sentido de que a gente acredita de não promover nada por debaixo dos pedros, como se diz a política, tudo às claras, tudo de forma transparente para a nossa população, para os próprios vereadores. Nós estamos aí sempre comportando a transparência à disposição da comunidade no site da Câmara. Já fizemos algumas realizações aí, algumas mudanças nesse processo de recesso dentro desses 30 dias iniciais do mandato, a nível de diárias, portarias, regulamentando o uso dos veículos. Então, a gente vai buscar esse fator primordial. A valorização do Legislativo e também a transparência do Legislativo são as duas principais bandeiras aí do novo presidente da Câmara, Hélio. Júlio, também, como mesmo você falou, essa transparência vai, você já falou em relação aí também que poderá manter esse mesmo trabalho. Seria nessa mesma linha, por exemplo, a população poder lá estar usando a tribuna, a própria sessão ser transmitida, como era, por uma rádio local. Vai ser nessa mesma linha, como você falou mesmo? Isso, isso. Permanece a transmissão por uma determinada rádio local. Sociedade civil organizada no objetivo de discutir assuntos de interesse público, que haja necessidade de fazer o contato com a presidência, com os vereadores, o diálogo com a população, pode sempre procurar a Câmara, protocolar o seu pedido, que será atendido. Nós teremos a abertura do espaço para a sociedade, no Legislativo, que como o vereador anterior, que me antecedeu na presidência, o vereador Candelói, sempre dizia que o espaço mais democrático do município é a Câmara de Vereadores. Então, nós temos que tomar no seu curso de pensamento. O mesmo acontecerá também, as pautas serão disponibilizadas também no site, que realmente, às vezes, a população quer saber a pauta de votação? E prioridade máxima, né? Isso já foi terminado com a nossa assessoria. Sexta-feira é o prazo de que os vereadores e o Executivo coloquem os projetos de apreciação à Câmara. Então, na segunda-feira já estará sempre, após o almoço, já disponível no site a pauta para segunda-feira, para a reunião da noite. E como é que está em relação aos trabalhos para esta noite de hoje, Presidente? Sabemos aí que é a primeira reunião do ano. Bom, eu já verificando a pauta, nós teremos aí algumas indicações por parte dos vereadores, né? E, principalmente, por parte... Ainda não chegou aí nenhum projeto. Com certeza devem estar aí em fase de elaboração de estudos, né? Nós tivemos algumas reuniões extraordinárias nesse período para avaliar alguns projetos do Executivo, os quais já foram aprovados. Hoje nós teremos a presença do Prefeito Municipal, né? Como rege o Regimento, na sua abertura do processo legislativo, o Prefeito sempre se faz presente. E com o objetivo também de estar trazendo as prioridades, o plano de governo do Prefeito e do Executivo para o plano que nós estaremos abrindo hoje. O Prefeito fará o uso da palavra, colocando em quais condições está a Prefeitura, quais são os projetos e as metas para 2013. Julio, bem mesmo como você falou, como é que será esse canal aí? Nós sabemos que realmente a Câmara de Vereadores serve aí também para fiscalizar o Executivo. Como é que estaria hoje, como que vai ser também para frente em relação a esse canal Legislativo e Executivo? Veja, nós temos uma parceria que não podemos escompreender ninguém, né? Fazemos parte da base do governo, né? Nós reelegemos juntamente com o Prefeito, né? E com a maioria dos vereadores. No entanto, o vereador tem o papel já sagrado e regimental de fiscalizador. Então, nós não podemos fugir dessa nossa responsabilidade e com isso nós devemos cumprir o nosso papel. E com o número de 13, como eu sempre mencionei em minhas declarações, é muito mais vereadores, é mais fiscalizado. Eu acho que eu tenho essa concepção de que com o 13 nós teremos aí uma representatividade e uma fiscalização maior ainda, né? Então, acredito eu que nós não podemos... Temos que saber dividir o que é ser a situação, oposição e o dever constitucional nosso de fiscalizar. Então, isso também nós não podemos nunca deixar de fazer. Isso mesmo, como o próprio vereador aí citou, né? Que realmente, como cabe esse bom papel do vereador, que é realmente fiscalizar. Aprovar o que estiver certo e acabar cobrando o que estiver errado, né, vereador? Exatamente. Porque isso é uma das nossas obrigações constitucionais. Então, nós não podemos fugir disso, de forma alguma. Eu gostaria, então, que você, vereador, e também como presidente, fizesse esse reforço aí para a população que realmente participe, que tenha sua voz ativa e que também, é claro, principalmente cobre, né? Porque nós sabemos aí que cada um acabou votando em um determinado. Mesmo se esse vereador não for eleito, que realmente cobre os demais, porque acaba se tornando os 13 vereadores como os nossos representantes aí na Câmara. É, exatamente. Nós, nós 13, hoje, somos representantes de toda a população, né? Reforço o convite e peço para que as pessoas sempre dissessem os canais que estão divulgando o trabalho legislativo, levando informação à população, através de você também, ali sempre, de forma independente, você está aí, tuando e levando essas informações para a sociedade. Quero dizer que estamos atentos a muitas situações que estão ocorrendo no nosso município. Mesmo no período de recesso, nós estamos trabalhando, sempre à disposição. A gente sabe de uma questão aí primordial que nós teremos aí que enfrentar é a questão da segurança em Prudentópolis. Nós temos aí tido problemas jamais vistos aí em situações de furtos, roubos. Então a delinquência está aí à solta. Então nós temos que tomar aí algumas atitudes, né? Então a gente está, eu quero dizer com a população, que a gente está atento aí a tudo que tem acontecido. A questão do nosso trânsito é algo que nós temos que discutir aí muito com a sociedade. As melhoras no trânsito, a melhoria nas vias, na organização do trânsito tem ocorrido. Porém, ainda nós, como motoristas e pedestres, ainda não estamos sabendo obedecer a penalização. Estamos ultrapassando os limites de velocidade. Muitos acidentes estão acontecendo. Então nós temos que fazer um trabalho aí de prevenção por esses aspectos. Muito bem. Então estivemos diretamente aí da Câmara dos Vereadores com o novo presidente dos vereadores de Prudentópolis falando sobre esse início do trabalho legislativo aqui de Prudentópolis. Repórter Helio Corruti para o intervalo da notícia.